E aí galera, boa noite, chegamos mais a um fim de dia aí, já são 9 horas e 15 minutos, hoje dia 24 de setembro de 2015 Estamos aqui em São José dos Pinhais, fiz mais um puxinho aí, tá chovendo, temperatura de 13 graus Vamos recolher agora o bruto aí, só segunda-feira agora Deixa eu ver o dia inteiro praticamente hoje Esqueci que mudou ali, aquela mão ali, a gente entrava ali e faz um passo aqui Agora que eu lembrei aqui ali, contra mão agora Vai ter que passar por aqui Antes essa ruazinha aqui só vinha Era duas vias, agora só vai Desejo a todo mundo aí um ótimo final de semana, um ótimo sábado Vamos Como tem cara vivo nesse mundo, olha onde é que o cara vai se piando Na contramão por cima dessa taruca Só pra ultrapassar daqui Tem cara que morre se ficar um segundo atrás de um caminhão Parece que morre, parece que é, é uma truínse Tem uma olhada, pistinha molhada aí Galera, volto a falar pra vocês aí, ó Desculpa aí, não consegui interagir individualmente com cada um É muita gente, não dá Infelizmente não consigo Não tem, não dá esse negócio Manda um salve pra mim Jair, manda um salve pra mim Não dá gente, é muita gente Não tem como ficar fazendo vídeo aí de uma hora, 40 minutos Mandando um salve pra fulano, bem que eu gostaria, mas não Infelizmente não tem como gente É praticamente impossível Você fazer vídeo assim É muita gente São muitas pessoas, são várias pessoas São quase 30 mil Mais de 30 mil pessoas no YouTube Mais de 20 mil no Facebook Fora os bigão ali Não tem como gente É muita gente, não dá Vocês me desculpem Não é aquele ser mentido Não é aquele ser orgulhoso Daqui não tem mesmo como gente É impossível Eu trabalho Eu não posso ficar o dia inteiro Mandando mensagem Conversando com as pessoas Eles tentam conversar comigo Fazem várias perguntas Como inbox Mas é raramente eu consigo responder Não dá, não tem como gente É muita gente No começo era fácil Dava, era poucas pessoas Mas agora são muitas pessoas Não tem como Fazer Conversar individualmente com cada um Mandar mensagem Não dá pra responder Infelizmente não dá gente O que eu posso fazer É fazer os vídeos Falar um pouco De cada lugar Das pessoas Em si no geral Mas individualmente Não tem como Falar com todo mundo É muita gente A gente pedindo sal A gente pedindo emprego A gente pedindo Pra vender coisas A gente pedindo pra Ajudar com isso Ajudar com aquilo Não tem como gente A internet é muita coisa Praticamente não dá Não dá de interagir com todo mundo Que vai crescendo Vai crescendo Chega um ponto ali Que você não Perde o domínio De tudo E não dá né Se eu ficasse Só fazendo isso Só fazendo vídeo Na minha vida Dava pra Pra conversar Mas eu trabalho Tem gente que não entende Acho que eu Fico só fazendo vídeo Não Eu dirijo Trabalho O dia inteiro Desço Aperto carga Faço tudo um pouco Aí não tem como Conversar individualmente Com cada um É muita gente É praticamente impossível Peço desculpa pra vocês Os amigos aí O pessoal que já me conheceu Já conversei pessoalmente É muito difícil Sinto falta de conversar Com as pessoas Mas é Conforme dá Eu vou respondendo Alguma coisa ou outra Mas agora não dá Não tem condição Tem muita gente Ficou bastante difícil E vou parar de reclamar também Só tô dando uma satisfação Porque senão O pessoal vai dizer aqui Pô Eu já ia perder a humildade Não sei o que Não sei o que Gente Aquele vídeo das abelhas Meu Deus Como repercutiu Que o troço Aonde eu vou Hoje eu fui num posto lá Gente que eu nunca vi Na minha vida Me conversando Ô Você não é o cara Das abelhas Não E queria tirar selfie Comigo Ó Que tudo sem jeito Mas olha só Que bacana Esse negócio Ficou legal Chegando aqui na empresa Vou descer Minhas bugigangas ali Meus galhos de briga Tirar os galhos de briga ali As cachorras ali dentro Pegar meu carrinho Ó Fosse que fosse Que ir lá pra casa Deixa eu botar minhas bolsas aqui Nesse 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 Deixa eu dar um Pause aqui Depois nós Conversamos Tá ruim Tchau 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 Tchau